Esse doido, como choveu, duas horas antes do início da partida, a água começou a cair em Edson Passos e não parou mais. Não é campo, é pântano. Jogo em que reserva aquece de capa, é um mergulho na piscina pra quem corre atrás da bola. Futebol difícil, para os dois lados. Momentos de pelado. Mas bons momentos também, apesar da maré contrária. Como neste lance de Celso, ou como nesta arrancada do lateral Cássio. Incontrolável. Quase perfeito. Mas o líquido da noite acabou não sendo a água, mas o sangue. E graças a esse rapaz, meio magrego, Leonardo. Para ele a rede jamais havia balançado. Aí está, o primeiro gol de Leonardo como profissional. América 1 a 0. Edilson já fez muitos gols, mas este, um belo calcanhar de Beto e uma conclusão sem retoque. Edilson bate o jogo 1 a 1 e desembata a disputa pela artiraria. É o nono gol dele no campeonato. Mas que melhor nadouca de Celso do mesmo Leonardo. América 2 a 1. Foi um banho, um banho foi um banho, cadê o... Para quem jamais havia balançado uma rede, estrear com dose dupla não foi nada mal.